Beleza? Vou tentar dar uma ajudada aqui para quem está começando o jogo. No This is my land. A primeira dica que eu dou para quem está começando é não sair atacando os soldados, os madeireiros, os caçadores. A dica que eu dou é pegar o chefe de vocês e tentar encontrar tribos e chamar mais tribos para o mapa. Abrindo o mapa, vai abrindo o mapa e chamando tribos para ajudar vocês, para entrar na resistência. Caso vocês acabem matando muita gente, vocês depois vão ter dificuldade para chamar as outras tribos para lutar contra vocês, porque elas vão pensar que elas não querem problema. Essa é a primeira dica. A segunda dica é vocês, depois que vocês tiverem feito as chamadas tribos, vocês fazerem o upgrade dentro das tribos, tá bom? Então vocês cheguem e aprendem lá como fazer o upgrade nas tribos, tá? Não tem segredo, é só chegar dentro de uma tribo ou dentro de um posto avançado de vocês. Vocês apertam o tab, escolhem a tribo e veem lá o que precisa para fazer o upgrade. Aí vocês vão aumentando o upgrade da tribo e ela vai ficando forte. Logo depois, a outra dica eu dou para vocês, sempre que vocês forem ficando com muito índio na tribo de vocês, vocês dividem os índio ou cria para vocês a tribo de guerra, tá? Mas cuidado para os índios não saírem atirando em todo mundo, apesar que no início do jogo não é bom, tá? A outra dica é não percam o tempo vocês indo coletar as coisas. Mandem os índios das tribos que vocês tiverem, dê ordem para eles pegarem as coisas, tá bom? A quarta dica seria, depois que vocês terem chamado várias tribos de indígenas para vocês, quando vocês forem fazer o upgrade dos skills, o mais importante é esse aqui, o caçador é a coisa da pele, tá bom? Desenvolvam bastante esse de pele, que vocês vão precisar. Como chefe aqui, não tem um que eu acho que é tão interessante e mais importante. Esse aqui é o de scouts, que também não tem nenhum. Como guerreiro, é bom vocês desenvolverem a machadinha, que vocês vão usar bastante, o ataque, essas armas aqui, tá bom? E também tem uma que vocês podem usar, é como guerreiro, é a questão de não ser visto. O que melhora muito, para vocês não são vistos. Essa aqui, não é a concentração, é essa aqui. Essa aqui, ó, Sneak 2, essa aqui vocês desenvolvam bastante, isso aqui, que daí os inimigos não conseguem enxergar vocês. Tá bom, pessoal? E depois que vocês tiverem bastante, bastante gente na tribo de vocês, aí sim vocês mandam ver, tá? Lembrando que no jogo, vocês podem, desenvolvendo flechas, que não matam as pessoas, né? Vocês podem, é... Entrar nos lugares que vocês têm que ir para fazer as missões. Vocês podem interrogar os inimigos. Vocês não precisam sair matando todo mundo. Tá? Então, pensem bem se vocês querem ser um índio, digamos, do mal, malvadão, ou um índio mais bonzinho. Das duas maneiras, vocês vão conseguir se dar bem no jogo. É uma questão de só escolher, entendeu? Mas, quando vocês estão com a reputação muito ruim, as tribos, elas não entram na resistência de vocês. Daí vocês têm que gastar os pontos de skill de vocês, para conseguir elas virem. Então, se vocês gastarem muito ponto de skill para limpar a... Limpar a... Como é que se chama? Vocês ficarem limpo dentro da lei, gasta muito ponto, entendeu? Então, o importante é... Não... Surgem o nome de vocês. Agora, eu estou me aproximando aqui de um lugar aqui, de um forte. Vamos agora atacar esse forte. Vamos lá. Conforme eu vá me lembrando na gameplay, eu vou dando outras dicas para vocês. O forte é bem aqui. Então, eu vou descer aqui do meu cavalo. Vou apertar a letra 3. Pedir para todo mundo me imitar, né? E me seguir. Daí eles vão descer do cavalo. E... Me hormir. Eles me imitam. Eles já descem. E fazem exatamente... As coisas que eu faço. Já vou pedir para eles darem tiro. Open fire. E agora vai começar a guerra. Se quiser ir pegando as coisinhas no meio do caminho, não tem problema. Pode ir pegando. Mas isso aí vocês depois vão... Os índios vão fazer para vocês. Muito importante no início do jogo, ó. Vocês terem bastante... Ó, vocês terem bastante... Corda, madeira, essas coisas básicas, tá bom, pessoal? Então, pessoal. Como eu vinha falando, ó. Eu ia atacar um forte lá, mas estava... Estava fechado. Eles fecharam as porteiras do forte. Não deu para atacar. Devo atacar outro. Como eu vinha falando... Muito importante desenvolver... A habilidade... Que os inimigos não vêem vocês embaixo, assim, ó. A parte aqui das... Da grama do mato, entendeu? Isso vai ajudar muito para vocês se aproximarem dos inimigos. Como eu já liberei todas... Todas as tribos, eu vou... Já posso entrar agora num sistema de guerra mais direto, né? Então, vamos nessa, ó. Já estão todo mundo aqui, ó. Open Fire, né? Ninguém vai... Se eles verem inimigo, eles já vão atirar. Então, nós vamos atacar, ó. Ele já tem um. Bem pertinho. O cara está meio ali, ó. Acho que o cara vai fazer xixi. Na hora que esses caras estão fazendo xixi... É um dos melhores horas para acertar o cara. Parou... A cabeça. Já era. Ninguém viu. Agora eu vou pegar aqui um matinho e flex. Não esqueçam de sempre ir buscarem... Nas aldeias de vocês... Aquilo... Que... Vocês precisam para fazer os upgrades. Entendeu? Das aldeias. Aqui está bem calmo até, ó. Não tem muita gente. Os índios estão chegando aqui atrás. A lei está bem... Está bem de boa. Mas aqui vai ter um tiroteio. Sempre estejam... Sempre estejam... Ó, quase me viu. Sempre fiquem atrás de alguma coisa. Que esse jogo aqui é muito fácil de nós... De nós morrermos, viu? Que os caras têm uma 12. Então, sempre fiquem atrás de toras de madeira ou alguma coisa assim. Se não, eles dão um tiro com 12 e já era. O cara está bem aqui. Já era. Agora vai começar o tiroteio. Não tem problema. Esse forte aqui não tem. Até que não tem muita gente. Esse jogo aqui nos forte... Dependendo do ângulo que vocês pegarem... Para lutar... Procurem um ângulo bom de dar tiro. Que a bala come. Olha o cara ali, ó. Está vindo. Já está vindo. Toma na cabeça. Ó. Ó, acordou lá, ó. Acordou mais um. Mais uma na cabeça. Agora, como eu atirei lá no meio. Talvez eles... Eles comecem a vir. Eles devem ter cara... Eles devem estar dormindo. Eles têm horário de almoço. Essa aí, ó. O cara aqui, ó. Pega a bala. Essas armas marrom não pegam. Elas estragam muito rápido. Ó. A bala... Arma marrom não adianta. Tem que pegar as brancas. Agora o pó vai comer. Quer ver? A gente já está aqui dentro. Olha o cara lá. Meio do gato. E problema. Já vou pegar aqui minha arma, ó. E agora... Acho que agora vai... Vai vir mais inimigos. Vamos ver que tipo de arma isso aqui tinha. Ó, era uma marrom também. A gente não adianta pegar a arma marrom. Vamos subir aqui. Estamos aqui em cima do forte. Tomando os contos do forte. Ó, o cara aqui, ó. Toma. Ah, esse ali eu podia ter até... Esse cara, ele estava bom para mim ter... Não era para mim ter matado ele. Era para mim ter... Ter intimado ele, entendeu? Esse ali, ele estava com uma roupa de... Ali o meuzinho chegando ali. Os caras chegando atrasados. Que estavam sem cavalo. Tomando o contra do forte aqui. Que estranho. O meuzinho chegando ali, ó. Não era para mim ter matado esse cara. Que esse cara aqui era um oficial, ó. Esses que tem essas roupas assim, ó. Vale a pena... Interrogar eles. Ali o cara. Olha lá o cara lá, ó. Minha arma, ela deu uma... Deu uma estragada. E vem o cara, ó. E vê como é eficiente, né? A flecha. A flecha é muito mais eficiente. O cara está só esperando. Deixa eu ver a flecha, ó. Toma, na cabeça. Deu. Liberamos a base. O índio já estava chegando por trás dele ali, ó. O cara levou o tiro aqui, olha aqui, ó. Quantidade de... Agora o que a gente pede para os índios? A gente vem aqui, ó. Entra no meio. Opa, fiquei trancado. Entra aqui no meio. E diz para os índios, ó. Para eles... Lutearem, né? Para eles... Verem o lote. Se armarem. Pegarem as coisas. Eles precisam. Aqui mais um cara morto. Esse cara estava bem equipado. Aqui tinha um oficial. Esse aqui era um oficial. Esse oficial. Esse oficial que é bom de interrogar. A gente vem aqui no meio. Eu vou ver se eu consigo chamar meu... Meu cavalo. Só G. Vem aqui longe. Aqui já dá. Deixa eu pegar minha arma aqui, ó. Será que ela já está meio estragando, falhando? Agora a gente vai lutear. Vamos ver o... Pegar... Lá vem o meu cavalo. O problema de estar com muito índio, assim, né? Pessoal junto. É que... Eles vão abrir tiro, entendeu? Isso é difícil que infiltrar. Infiltrar um lugar. Eu vou subir e eles vão procurar os cavalos deles. Quer ver, ó. É difícil você infiltrar. Então, vamos ver eles atrás dos cavalos deles. Um forte, uma cidade, um acampamento com esse monte de índio. Mas, às vezes... Às vezes... Eu comecei o jogo, quando eu comecei a jogar. Estava jogando bem sozinho. Esse cavalo parece que está chupro. Parece que tem alguém que sai daí, a pé do meu cavalo. O cara estava dentro do meu cavalo. Vou subir de novo. O que esse cara quer aqui? É tanto índio. Eu tenho, né? Esse meu negócio de guerra aqui, que eles, às vezes, mais atrapalham do que ajudam. O pessoal chegando. E agora, vamos lá. Olha os caras fazendo ali uma trix. Vamos agora ver o que tem de importante aqui. A gente vai saquear isso aqui. Vamos pegar os equipamentos. Vamos ver o que tem de bom para levar para a nossa... Para a nossa aldeia. Deve ter muita coisa aqui, ó. Carroça. Não tem nada. Geralmente, nessas aldeias... Nesses fortes, assim... Tem os negócios para fazer as armas. Aqui tem, ó. Corda. Vixe, estou cheio já. Não acredito, cara. Já estou cheio. Vou largar alguma coisa no meu cavalo. Em relação aos desafios que tem no jogo, eu vi que... Aqui tem os desafios bem difíceis, né, pessoal? Então, tem que estar bem... Tem que estar bem forte para ir no desafio. Não adianta querer ir... Esses desafios são os bosses, né? Deixa eu tentar... Só um aqui. Só com o meu arco e flecha. Vamos dar uma olhada. Esse é um jogo também que não adianta jogar com pressa. É um jogo longo. Aqui vai ter o... Alguma coisa. Geralmente, nessa aqui, tem... Receita das armas. Nessa aqui, ó. Eles deram uma mudada. Deve ter tido uma atualização. Não tem mais aquele monte de... De bagulho que tinha antes. Para xixia. O que é que não tem? Nessa casa, essa portinha que está fechada. Está amantecendo. Porque tem um cara aqui dentro da minha. Nessa por cima. Ó, eles mudaram mesmo. Ó, é uma arma branca. Essa arma branca aqui é canal. E essas brancas são as melhores. Deixa eu ver se tem mais alguma casa que eu não vi aqui. Ó. E agora o que a gente faz? A gente termina? A gente sempre tem que fazer isso aqui, ó. Segura a letra E. E queima. Tá, pessoal? Queima. O forte aqui, ó. O acampamento. Para ir liberando o mapa. Vai liberando o mapa. Se vocês não queimam. Isso. No outro dia já vai estar cheio de inimigo aqui. Aí vocês vêm aqui. Pega o cavalo de vocês. Manda mego e mima. Galera, vai. Quem tiver cavalo vai vir. Quem não tiver vai ter que ir a pé. Tem uma... Tem uma barraquinha. Essas barraquinhas sempre tem alguma coisa. Vamos ver. Por que tem aqui? Peguei, tá? Tô cheio. Vou passar. Passar. Coisas pra minha égua. Valo. Outra dica que eu dou, visto que eu desci do cavalo e os caras desceram do cavalo. Então, quando vocês estiverem andando do cavalo, e não querem que eles saiam assim bem louco, soltando os cavalos, você aperta o número 3 e coloca follow me e não mirror me. Mas follow me. Aí eles não vão descer do cavalo. Olha lá, tem uma... Tem uma... Uma carroça, olha lá. Olha o que tem aquela carroça. Vamos nessa. Olha lá. Olha lá. A gente tá em guerra agora. Vamos lá em cima dela. Toma. Por isso que eu botei follow. Olha aqui, é um urso, olha. Olha. Olha aqui, é um urso, 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 olha. O urso, cuidado com o urso que ele mata os cavalos. O problema do urso é que ele mata os nossos cavalos, ele é. Vamos ver o que vai dar aqui, olha. Pé de urso. Essa carroça, eu vou pegar a carroça também. Opa, não. Mas eu não vou pegar. Vamos ver o que que ela tem. Olha só quanta arma na carroça. Viu? Essa arma aqui é o canal. Deixa eu botar ali o... Se os caras deixarem o passar. Vocês viram a quantidade de arma que tem aqui dentro? Olha aí, ó. Ela tem que pegar essa carroça e levar. Essa carroça eu vou ter que levar. Vamos ver como é que eu vou levar agora essa carroça. Deixa eu ajeitar aqui os equipamentos. Já que eu tô aqui, deixa eu ver se eu tô perto de algum posto avançado. Se eu tiver perto de um posto avançado. Já que ela não tô perto de um posto avançado nenhum. Mas essa carroça que eu tenho que levar, ali tem... Eu vou ter que pegar essa carroça. E levar até o posto avançado, ali perto. Depois eu venho pegar o meu cavalo. Tá estranha essa carroça. Essa aqui tá bugada. Vê de novo. Um monte de cavalo. Ela tá com algum problema. Eu vou falar pra essas tribos aqui, ó. Essa aqui voltar pro campo, mas... Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Pegar as armas melhores. Só as brancas, ó. As brancas. Missão. Agora eu vou ter que distribuir com os caras. Olha só. Esse aqui, ó. Aí vai trocando, entendeu, pessoal? E assim vai, vô. 54, 54, 54, 54, 54, ó. Dá bastante dimensão pra esse aqui. Ah, tô muito cheio. Nossa. Muito cheio. Que aí vai reservar. Vai trocando os caras. Esse aqui outro. Que já tá cheio demais. Esse aqui também tá cheio. Ó. Tá bom. 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 E aí vai, né, pessoal? Então é isso aí, ó. Essas dicas que eu tinha que dar pra você agora. Eu tenho que fazer essa... Essa loucuragem aqui. Levar essa carroça de alguma maneira. Esvaziar meu índio. É. Então o jogo é cheio de opções e variedades. Deixa o comentário aí o que vocês acharam dessas dicas. Depois, quem sabe, a gente faz um outro tutorial de dicas, tá bom? Grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Fui.